Como mais eu posso? Espera! A gente agora não pode esconder! Tiago! Espera! Tiago! Passa a mão! Não! Estão nele! Tu tens de dar a mão no Kiko! Não, sai daí, pá! Ô Clara, volta, pá! Não pode fazer isso, pá! Tu tens de dar a mão nele! Ó Kiko! Becala!